A Casa das Artes de Felgueiras, Teatro Fonseca Moreira, foi inaugurada na passada sexta-feira, 30 de setembro, com uma homenagem a Eunice Munhoz e Rui de Carvalho, padrinhos do espaço. A casa abriu ao público dois anos depois da tentativa de inauguração do último executivo, camarário. Na véspera da grande abertura e ainda em preparativos, o equipamento abriu à comunicação social. Depois de um jejum deste, os felgueirenses mereciam e merecem que um espaço tão nobre como este lhes seja posto e disponível e disponibilizado. O espaço resulta da recuperação do antigo Cineteatro Fonseca Moreira, um ex-libris da cidade dos anos 20, gerido pela empresa municipal Aclem. Um grande dia para o teatro, para a Felgueiras, para a Casa das Artes, para o teatro. E ter cá Eunice Munhoz e Rui de Carvalho é uma honra e acho que também é uma grande homenagem que fazemos a Fonseca Moreira pelo legado que ele nos deixou. Noutros tempos, pelo palco, passaram grandes nomes do teatro, como Rui de Carvalho e Vasco Santana. A programação agora está a cargo de Nuno Cardoso, antigo encenador do Teatro Nacional São João no Porto e assenta em cinco ciclos estruturantes. Um ciclo dedicado à dança chamado bailes, um ciclo dedicado à música chamado solfejo, um ciclo dedicado ao associativismo e à produção de conselhos chamado territórios, um ciclo ligado ao cinema que se chama fitas e um ciclo dedicado ao teatro que se chama palcos. A Casa das Artes agrega o teatro, o café-concerto e espaços de ligação, onde irão decorrer as exposições. Vamos ter espaços para os mais séniores, espaços para os mais júniores e espaços para os mais juvenis. Numa altura de dificuldades económicas, a autarquia vê como um desafio e não como barreira manter o equipamento sustentável. Nós vemos como um desafio, não vemos como uma barreira intransponível, é uma barreira a transpor, porquanto a própria Troika e outras entidades e organismos não é desafiado, mas obrigado a fazer grandes cortes. Desde a gênese da Aclem, da Empresa Municipal de Arte, Cultura e Lazer, que quando surgiu há cinco ou seis anos, tinha um conceito e um padrão, daí até agora o enquadramento financeiro tornou-se cada vez mais restritivo. Mas quando apostamos no professor Nuno Cardoso para em sede de Direção Artística e Programação, connosco partilhar e nos propor ideias, é óbvio que a ambição inicial era com certeza fazer muito mais, agora teremos que ser um pouco mais comedidos a alguns níveis, daqueles que implicam um esforço financeiro maior. O espaço resulta de um investimento superior a 4 milhões de euros, sendo que 2 milhões e 600 mil foram compartilhados por fundos europeus. O teatro possui uma sala de espetáculos média com 264 lugares para o público, enquanto o café concerto permite 120 lugares. A Casa das Artes, juntamente com a Casa das Torres, um edifício também em recuperação, futura sede do posto de turismo e espaço de conferências, fará parte daquilo a que a autarquia designa por Quarteirão da Cultura do Centro da Cidade.